Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje, vamos falar do filme A Gruta, um filme de terror nacional independente que tem boas ideias, mas que falha em todas elas, se tornando, no mínimo, constrangedor. Na trama, Jesus, vivido por Arthur Vinciprova, também diretor do filme, e caso você, ao ver o filme, se perguntou por que colocaria um ator tão ruim para viver o protagonista, aqui está a sua resposta. Ele é o único sobrevivente de um grupo de amigos que visitou uma gruta tida como amaldiçoada. A polícia não acredita na história dele e, logo, ele se torna o único e principal suspeito pela morte de todos. Após descobrirmos que o suspeito só falará com alguém da igreja, somos apresentados à freira Helena, feita pela atriz Carolina Ferraz, linda e competente como sempre. É ela quem fica encarregada de fazê-lo falar. O relato nos é mostrado como um flashback, mesmo sem ninguém contando a história. História essa, cheia de inúmeras pontas soltas. Não sabemos quem é Helena ou por que ela foi chamada para ajudar, o que aconteceu no passado que a deixou traumatizada. Na gruta, as divergências entre o grupo são ridículas e as atitudes tomadas são infantis. A cena inicial, onde uma mulher é capturada por negros e sacrificada, não recebe nenhuma explicação ou sequer é mencionada mais tarde. Quem é essa mulher? Que ritual foi aquele? Ninguém explica nada. Assim como a cena onde Helena desfila de camisola branca em seu quarto no convento. Após um dia cheio de tensão para relaxar, ela, inexplicavelmente, entra numa banheira com água sem tirar a roupa e começa a se ensaboar. A cena só serve para a atriz Carolina Ferraz pagar peitinho sob a roupa, que ficou molhada e transparente. E uma outra, onde ela ouve um barulho e pega uma vela para iluminar um macabro corredor, ao invés de acender a luz, já que o filme se passa nos dias de hoje. Essas cenas, assim como seus diálogos, são risíveis e constrangedoras. A narrativa não é coerente e a direção amadora usa e abusa dos sustos fáceis, os famosos jumpscares, além dos enquadramentos óbvios que fazem com que o público consiga adivinhar o que vai acontecer bem antes de acontecer. O menos pior do grupo é a bela e ex-globeleza Nayara Justino. Ela interpreta a namorada de Jesus, e ela seria a responsável pelas melhores cenas de jumpscares do longa se sua personagem não fosse tão mal escrita e mal desenvolvida. Sua atuação tão caricata e suas cenas ridículas. O longa também conta com a presença de Jennifer Emmerich, namorada do youtuber Gabriel, que se negou a falar crítica do longa. Agora, eu entendo o porquê. Por sorte, o longa foi comprado pela Amazon, que o incluiu com exclusividade em seu catálogo mundial. O longa foi feito com pouco dinheiro e sem o uso de efeitos especiais, é por isso que a assombração, que não passa de um homem pintado de branco, consegue ser pior que, por exemplo, o abominável Homem das Neves, do Chapolin Colorado. Sem falar na falta de realidade ao enredo, e de equipamentos de som e iluminação. Atenção! Aviso de spoiler! Agora, vou tentar explicar o que foi aquele final horrível. Helena adota a criança que havia nascido e sido dada como morta e enterrada na gruta. Larga a vida religiosa. Aí, aparece a namorada de Jesus, possuída pelo mal que habitava o local. Ela conta até 10, assim como acontecia nos flashbacks que Helena tinha dela quando criança, brincando de esconde-esconde com sua mãe. Dando a entender que ela tinha alguma questão com a mãe. E agora, seus 10 segundos haviam acabado. E o mal da gruta iria atrás dela e ou da bebê. Pois é, nada disso é explicado, aprofundado ou desenvolvido pelo filme, cabendo ao espectador interpretar como achar melhor. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 0 de 10. Infelizmente, para cada O Cemitério das Almas Perdidas, existem dezenas de agruta por aí. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.